Olá, meu nome é Franci Coelho, eu sou professora de Saúde Pública e Epidemiologia dos cursos de Medicina e Enfermagem da Unifagoc. E hoje venho falar com vocês a respeito da grande insegurança que o mundo está vivendo. O momento atual é de grande insegurança, mas nós, profissionais de saúde, atuantes na região e respaldados pela comunidade científica, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, pelo Ministério da Saúde e também pelos grandes epidemiologistas de todo o mundo, reforçamos a nossa recomendação. Fique em casa. Olá, eu gostaria de falar três coisas com vocês, hoje no dia 25 de março. No Brasil, já temos 57 casos de óbito por coronavírus. Então eu gostaria de pedir para vocês para que rezassem por essas famílias e por essas pessoas que perderam a vida por causa dessa doença. Segundo, o nosso estado de Minas Gerais tem 133 casos confirmados e 14 mil em investigação. A nossa cidade de Ubar não tem nenhum caso confirmado até o momento. Em terceiro lugar, quem está realmente na frente da batalha são os comerciantes, os autônomos e os profissionais liberais, prestadores de serviços. São essas pessoas hoje que na nossa cidade estão lutando, estão tendo prejuízos irrecuperáveis. Prejuízos esses que provavelmente estão salvando vidas. Então vocês são os grandes guerreiros dessa luta. E quem salva uma vida, salva o mundo. Parabéns! O distanciamento social da parcela da população que pode fazê-lo permite que aquela parte da população que presta serviços essenciais e que não podem parar, como por exemplo, profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, pessoas que produzem e transportam alimentos, possam exercer as suas atividades de uma forma mais segura, porque a circulação do vírus, ela com certeza fica menor. E com isso essas pessoas têm sim uma segurança maior em realizar os seus trabalhos. A epidemiologia é uma ciência dinâmica que se baseia na análise de dados epidemiológicos. E atualmente a recomendação ainda é permanecermos nesse processo de distanciamento social. Pode ser que nos próximos dias e nas próximas semanas essa recomendação mude. Mas o nosso apelo é que todos os cidadãos atendam as recomendações das autoridades de saúde. Legenda Adriana Zanotto